Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal 2018-2019. Como sempre nessa aula, nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br, o link está aqui na descrição. Vamos lá então para a questão de hoje, acompanha comigo a leitura que diz assim, Julgue o item subsequente a respeito de organização e gerenciamento de arquivos, pastas e programas, bem como de segurança da informação. A principal diferença entre crackers e hackers refere-se ao modo como esses malfeitores da área de segurança da informação atacam. Os crackers são mais experientes e realizam ataques sem utilizar softwares, ao passo que os hackers utilizam códigos maliciosos associados aos softwares para realizar ataques ao ciberespaço. Certo ou errado? Bem, pessoal, nessa questão é muito importante observar que ele fala sobre a principal diferença entre crackers e hackers. Tem várias diferenças, mas qual é a principal? Observa comigo, quando nós falamos do termo hacker com H, hacker é todo e qualquer usuário com capacidade técnica para invadir sistemas. Não importa se isso é para o mal ou para o bem. Observa, vou repetir, hacker é todo e qualquer, é um termo genérico que descreve qualquer usuário com capacidade técnica para invadir sistemas. Não importa se é do bem ou do mal, isso é o termo genérico. Agora, por que existem alguns hackers que são considerados hackers do bem? Porque algumas empresas podem contratar hackers para que esses hackers, então, testem a segurança do sistema daquela empresa. E quando eles conseguirem invadir, eles vão comunicar à empresa para dizer como eles conseguiram invadir. E aí a empresa vai tomar as devidas atitudes para corrigir aquelas falhas, aquelas vulnerabilidades, para evitar invasão real. Então, tem muitas empresas que contratam o que a gente chama de hackers do bem, que são aqueles hackers que são contratados pelas empresas para testar o sistema de segurança da empresa, para tentar invadir esse sistema e, quando conseguirem invadir, comunicar à empresa. E aí a empresa vai resolver aqueles problemas de segurança no sistema. Essa é a ideia do hacker, então. Termo genérico que descreve qualquer usuário com capacidade técnica para invadir sistemas. Já quando nós falamos sobre crackers, crackers são os hackers do mal. Cracker é o termo específico para os hackers mal intencionados, aqueles que não só têm capacidade técnica para invadir sistemas, mas invadem esses sistemas com objetivos mal intencionados, ou para causar algum dano àquele sistema, ou para obter alguma informação sigilosa daquele sistema. Então, nós podemos dizer que hacker é o termo genérico e cracker é o termo específico para o hacker do mal. Modo de dizer, né? O hacker mal intencionado, aquele que quer invadir o sistema, quer obter alguma informação sigilosa, ou quer causar algum dano ao sistema. E nós vamos chamar de cracker. Esse termo fica muito vinculado a determinados tipos de hackers que tentavam quebrar os sistemas de segurança daquela empresa, ou aquele sistema de segurança ao qual eles estão atacando, para então causar algum problema. Daí o termo cracker, para quebrar aquele sistema de segurança e conseguir invadir. Então, se a gente sabe que essa, de fato, é a principal diferença, será que essa questão está certa ou está errada no momento que ela diz a principal diferença entre cracker e hacker refere-se ao modo como esses malfeitores da área de segurança da informação atacam. E ele diz, os crackers são mais experientes e realizam ataques sem utilizar softwares. Errado! O cracker, ele vai atacar o sistema utilizando muitas vezes softwares mal intencionados, programas maliciosos para realizar essas operações. E ele diz, ao passo que os hackers utilizam códigos maliciosos associados aos softwares para realizar ataques ao ciberespaço. Tanto o hacker quanto o cracker vão utilizar softwares que permitem eles realizar esses ataques maliciosos, esses ataques mal intencionados. Só que o hacker é o termo genérico e cracker é o hacker mal intencionado, aquele que quer quebrar o sistema de segurança para obter informação sigilosa, como eu disse, ou causar algum dano àquele sistema. Portanto, marcamos como errado essa questão aqui do CESP. Deixa eu só marcar ali para vocês. Pronto, marcamos como errado. Aí não fica a dúvida do gabarito. Certo, pessoal? Era isso, então. Lembrando a todos que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso PRF 2018-2019, acessa lá o nosso site, veonconcurso.com.br. O link para o site está aqui na descrição desse vídeo. Bem, era isso. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.